Olha só, olha que beleza. A gente nunca fazia essa sobremesa para vender, mas uma vez eu fui na festa do aniversário do meu amigo e fiz, por isso, olha só, são péssicos com leite condensado, também mais uma sobremesa com recheio de leite condensado. E olha só, mesmo parece fruta, mesmo parece péssico. Vocês não acham assim? São biscoitinhos ou pastéis, como chamar isso, uma sobremesa de massa doce com recheio de leite condensado e utilizamos produtos naturais para dar cor. Isso é sumo de paterraba. E olha como... Não dá para sentir paterraba, né? Só apenas cor. Olha só. Olha que beleza. Brilhante. Agora eu vou experimentar. Gente, que maravilha. Mas que delícia. Tão gostoso. Eu quero começar a fazer para vender. E se fazer mais rápido. Só que precisa mais leite condensado aqui. Assim, o valor ainda não sei. Eu devo ter lucro desse trabalho. Mas é muito bom. Muito bom. Eu acho começar a fazer para vender. Uma maravilha. Uma maravilha. Eu mesma sou grande fã da nossa comida, dessa comida que fazemos. Não só para vender, mas também em casa. Eu sou gourmand, né? Eu gosto de comida deliciosa. Mas não tenho muito dinheiro, por isso fazemos tudo, tudo em casa. Mesmo assim, a gente começou a vender doces aqui no Mendelo, porque primeira vez eu comprei bolo para o meu aniversário, muitos anos atrás. E não gostei. Segunda vez comprei para uma festa, não gostei. Por isso eu falei. Vamos começar a fazer mais para nós e também para vender. E assim fazemos. Esse também, esse biscoito eu vou também começar a a fazer para vender. E agora, gente, eu cheguei do mercado, comprei mais leite condensado nesse telé. Mas eu prefiro o continente. Já tenho esses produtos de Portugal, são incríveis. E começamos a fazer algumas sobremesas para vender. Todo mundo fala para mim que eu devo colaborar com fragata, mas eu ainda não sei como. Ainda começamos assim. E eu gosto muito desse que eu faço, né? Eu eu adoro. E disso eu tenho prazer e disso eu tenho lucro. Um trabalho que... Não, é trabalho, mas isso que fazemos, eu adoro. Eu adoro mesmo. Mais um dia lindo, mais um dia feliz aqui no Mendelo. Hoje também comprei peixinho. Então, vamos fazer um dia feliz para todos vocês.